Questão número 2. Uma partícula eletrizada com carga elétrica Q igual a 3 microcúlube é lançada com velocidade V igual a 2 metros por segundo num campo magnético uniforme de indução B igual a 5 tesla. Sendo θ igual a 30 graus, o ângulo entre V e B, determina a intensidade da força magnética que age na partícula. Vamos à resolução da questão número 2, onde nós temos uma carga de 3 microcúlube. Essa carga nós vamos passar para a cúlube. Nós sabemos que o prefixo micro equivale a 10 a menos 6. Nesse caso, a carga é 3 vezes 10 a menos 6. Ela é lançada com uma velocidade de 2 metros por segundo, onde há um campo magnético B de 5 teslas, certo? E o ângulo θ é de 30 graus entre V e B. Ele comenta isso na questão. Ele quer saber qual é o módulo da força magnética. Bom, o módulo da força magnética, meus amigos, é que é V e B seno do ângulo formado entre V e B, certo? Aqui é o módulo da carga, né? Porque força é um vetor, então ela possui módulo. Para calcular a força magnética, amigos, é só substituir os valores. Então, a força magnética será igual a 3, 10 a menos 6, vezes a velocidade, que é 2, o campo magnético é 5, seno de θ, seno de 30 graus, né? Que é o ângulo formado entre eles, é igual a 1.5, né? Eu vou substituir, na verdade, simplificar o 2 com 2, né? Aí vai dar 5 vezes 3, 15, 10 a menos 6, correto? Não está escrito em notação científica, mas podemos escrever 15 a 1,5, 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 6, dá 1,5, 10 elevado a menos 5 newtons. Esse é o valor da força magnética, ok, amigos? No módulo dela. Um grande abraço e até a próxima, senhores.